E a Polícia Militar do Pará completou 205 anos. Além do anúncio do concurso público para a instituição, teve também cerimônia com desfile e homenagens para as autoridades militares e civis. Uma das mais antigas instituições públicas do Estado e a terceira corporação militar mais antiga do Brasil, a Polícia Militar do Pará celebra 205 anos de existência. Polícia Esta, responsável por cuidar da população, proteger o povo do Pará e nestes 205 anos poder estar ampliando o seu efetivo com novos concursos públicos. Investimentos em armamento, em viaturas, em infraestrutura, em qualificação cada vez preparando a nossa tropa aos seus desafios. A instituição também vai ampliar o efetivo por meio de concurso público. Hoje nós temos o efetivo de cerca de 18 mil policiais, homens e mulheres, e agora já com concurso, com inscrições abertas para novos 4.400 policiais. É um momento para nós de muito orgulho e muita satisfação poder ser homenageado no dia de hoje. Sem dúvida mostra não só a parceria que a Secretaria Cidadania tem com a nossa briosa Polícia Militar, mas acima de tudo o respeito que todos nós, agentes públicos, temos com a importância que a PM tem no contexto do nosso Estado.